Recebendo as autoridades aqui em prol desse movimento da duplicação da BR-364 E nós como gestores não poderíamos deixar de estar dando total apoio a todo esse movimento que está sendo feito Então recebemos eles aqui, nosso senador Welton Fagundes, deputado federal José Medeiros São parceiros do município, vem ajudado muito o nosso município através de recursos com emendas aqui Então a gente só tem que agradecer por eles pararem em nosso município e estarem aqui buscando essa duplicação da BR A gente sabe que é um projeto a longo prazo, mas já tem ali uma semente de esperança Com certeza, a gente sabe que as coisas não acontecem por acaso Mas nós temos que correr atrás, nós temos que buscar, nós temos que lutar junto E a união faz a força, então é importante que todos os municípios venham e apoiem Que a gente consiga envolver não só os municípios, como gestores municipais, como toda a população Então os empresários, agricultores, sabemos que a nossa região de agricultura, os pecuaristas, o comércio em geral Que todos venham a abraçar essa causa E é uma duplicação que traz muitos benefícios aqui para o nosso município Com certeza, nós sabemos que o tráfico da BR-364 é muito pesado Então nós que estamos aí diariamente nessas estradas, sabemos o risco Quantos familiares perderam seus entes queridos aí num acidente Então a duplicação só tem a acrescentar a qualquer município, com certeza Bom, vice-prefeita, e também é um momento de aproveitar na presença desses políticos aqui no nosso município Para estar realizando pedidos em prol da nossa cidade Sim, eu não poderia deixar a presença do senador Wellington Que é um parlamentar que está em parceria com o DENIT Ele representa não só o estado do Mato Grosso, como todo o Brasil De falar do nosso projeto da iluminação da BR-364 Então foi correr atrás, fui até a MM Foi feito o projeto, como eu já passei para a nossa população Então tivemos a aprovação da Energiza e estava no DENIT Onde agora no final do mês foi publicado Dando autorização para essa obra aqui da BR-364, da iluminação E aí eu aproveitei porque nós precisamos, agora o projeto está pronto Já está liberado, nós precisamos de recurso E nós pedimos esse recurso, fomos atendidos aqui Já foi pedido para que a gente licite essa obra Então já essa semana já vou providenciar termos de referência Essa parte burocrática, vou colocar para licitar E aí, se Deus quiser, ano que vem a gente executa mais essa obra no nosso município